A SORVETÃO Porque ela surgiu em mim nessa época Então eu falo mesmo, porque hoje como eu sou mais madura, sou mãe, tenho a minha família, aquela coisa toda Eu não posso ficar sempre como a SORVETÃO ADOLESENTE Então a SORVETÃO ela está em mim Mas hoje ela realmente, quando eu estou com as crianças eu viro a SORVETÃO Sabe? Então assim, é engraçado isso, porque sou eu adolescente Mas hoje eu tenho que ter atitudes que a SORVETÃO não tinha nem cabeça para ter, né? Por causa do amadurecimento Qual a idade das suas filhas? Eu tenho duas meninas, é Uma é adolescente A Giovana Você tem quantos anos? Dezessete anos Era a idade mais ou menos de quando você era Paquita É Ela viveu um pouco, ela teve experiências, ela entendeu o que você significou quando tinha a idade dela Hoje ela entende, assim, muitas coisas, viu na internet, viu em arquivos que a gente tem em casa E é engraçado que quando ela está comigo, os fãs têm um amor por mim, né? E passa isso para elas também Então o amor também transcende a elas E elas falam Você já viu coisas, só começa a perguntar E a Giovana, por ser a mais velha, ela tem já um orgulho disso Sabe? Ela chegou a fazer um DVD da Xuxa também, como o Paquita Que a Xuxa chamou por ser minha filha E tal E ela falou Ela fala Mãe, foi um negócio muito grande mesmo, né? Porque ela já andou comigo em lugares que as pessoas chegam perto de mim emocionadas Elas choram Porque lembra de uma época boa Né? Da infância Dada, né? A nossa infância é maravilhosa Então, assim, fiz parte da época do pessoal Numa época maravilhosa, que é a época da infância E ela vê isso, ela sente isso Ela chegou já a falar isso para mim E a menorzinha A menorzinha ainda não tinha ligado muito os fatos Ela tem nove anos hoje Mas quando ela era menor, ela via umas fotos lá em casa Porque tem fotos com a Xuxa e tal Em alguns porta-retratos A menorzinha um dia chegou em casa e falou Mamãe, essa aqui é a Xuxa? Aí eu falei É, Nudinha, é a Xuxa? Olha, ela estava lá na minha escola Tinha no DVD Está passando, ela está aqui Falei, amiga da mamãe Ela já foi da casa dela Aquela coisa, mas não linca Aí depois começa a entender Aí quando ela começou a entender Que eu era, assim, conhecida e tal Aí ela já entrava Às vezes ela entrava num elevador E falava assim Andréia Sorvetão Era com gente Lá para as pessoas Andréia, como é que foi a experiência Do reality show Que você participou? Foi pancada Foi pancada Eu queria acrescentar assim Aí você já fazia um programa dessa magnitude Já cristã É Aí você sentiu o nosso meio, assim Diferença, assim, de preconceito e tal? Sim, sempre há Porque, assim, eu não sou perfeita Acho que ninguém é perfeito Nós temos as nossas falhas Nós temos as nossas fraquezas E ali eu estava num confinamento Eu fui confinada Poxa, se pegar Porque, assim, lá Eles pegam Cada artista que vai entrar Tem uma babá Que fica com você Você só refere a ela Só fala com ela Antes de entrar Para o confinamento Para ir para casa Para a fazenda Então, ali, aquela E eles fizeram uma menina Que ela é evangélica comigo Então, a gente ficava louvando A gente ficava orando Eu ficava com a Bíblia Eu ficava fazendo tudo Mas três dias Que eu fiquei confinada num hotel Eu chorava Eu agradecia para o Senhor Seja por isso da minha vida E tal Aí você está lá Você está indo, né? Está tudo bem De repente, você está num vucu-vucu Você te envolve num negócio Eu falo, o que é isso? O que acontece? O confinamento é total Total É total 100% Você não tem contato nenhum com a sua família Não Desde que eu saí da minha Por exemplo, eu saí da minha casa Você não sabe o que está acontecendo com as suas filhas? Nada Mas só se aconteceu algo grave Eu autorizei a me chamar Mas se não Pronto Então assim Na minha cabeça também tinha isso Eu falava, olha Se acontecer alguma coisa Eu vou ser avisada Se não Eu estou aqui, estou bem Entendeu? Não está nada acontecendo Bati uma frição de vez em quando Batia Não, e às vezes eu tenho medo De quando sair Porque querendo ou não Você trabalhou com televisão Toda a infância Adolescência Edição faz tudo também Principalmente nesse tipo de programa Você tinha um medo De que imagem pintaram de mim Quando eu saí daqui Você construiu toda uma imagem ao longo da sua carreira E o Conrado falou isso Ele falou isso Ele ficou chateado Algumas coisas que foram falando Porque a internet é essa coisa Covarde de ser Porque é covarde As pessoas que chegam e falam Algo de outra pessoa Mal Vamos colocar assim Na internet É covarde Porque ali ela está escondida Ela não chega cara a cara e fala Então é uma coisa bem covarde Então eu falava assim Quando eu saí E soube de algumas coisas Que eu não sabia Óbvio né Porque lá não tem como Gente, é a vida Lá dentro você não tem noção Da repercussão lá fora Não, não tem E tipo assim A gente está aqui conversando Mas olha lá Os dois ali estão falando Você não sabe o que eles estão falando Entendeu? Eles criam um ambiente Criam um negócio Entendeu? Então eles fazem assim Você fazer uma atividade A atividade é pra você falar O que você acha de cada um E aí você tem que dar um nome Dar um adjetivo e tal Aí depois disso Eles te confinam dentro do quarto E você não pode sair do quarto Aí começa E estoura Você vê hoje a Mara como é que está Gente, ela está completamente parada Entendeu? Então assim Graças a Deus Eu tive equilíbrio Equilíbrio eu tive Fui feliz como eu sou Lá dentro Primeiro porque eu sabia Que estava tudo certo Com a minha família aqui fora E segundo porque eu estava na TV Você achou que ia ganhar? Mas eu gosto Ah, óbvio, né? Eu entrei pra lá querendo isso Querendo isso Só que aí eu me coliguei A pessoas que não foram honestas comigo Eu não sabia que essa pessoa Não estava sendo honesta comigo Entendeu? Não a Babi A Babi foi uma amiga querida Construiu alguma amizade Que continuou depois? Sim, sim A Babi Eu falo direto com ela Uma menina muito querida Você continua tendo contato Com as outras paquitas? Algumas Por causa da internet Facebook ajuda a beça Reuniu tudo E aí depois vai Fica no WhatsApp Enfim A gente às vezes se reúne Eu acho isso interessante Eu acho que foram experiências na vida Assim, sabe? Que a gente vai tendo E que tudo você leva a algo bom Né? Então assim Eu penso o seguinte Se aquilo aconteceu Eu tenho que tirar alguma coisa boa dali Entendeu? Eu sempre fui desse jeito Então Várias coisas que já foram pela minha carreira Que eu falei ali quase 40 anos Que realmente Assim, eu ainda não cheguei lá Mas eu comecei com 6 anos de idade Tenho 42 Então daqui a pouco Daqui a 4 anos Então vou fazer 40 anos, né? Colocando assim De profissão Então assim Tive várias etapas na minha vida E delas Eu hoje tenho o amadurecimento Saber tirar o bom E descartar o ruim Mas você desejaria Mas só tenho isso Porque Deus entrou na minha vida também Você desejaria isso para as suas filhas? Isso o quê? Essa semelhança de carreira Tão nova lá Você acha que você é saudável? Não, né? Nem tanto que eu nem dei apoio A sua filha mais dela Parece que ela tem um desejo Como é que é a sua cabeça com isso? Mas tem Tá nela Você vê que tá nela Sabe? O atuar Ela é muito mais atriz Eu digo até do que eu Porque eu gosto de apresentar Eu gosto da comunicação Do entretenimento Ela já é mais tímida quanto a isso E ela tem o lance de atriz mesmo Ela parece que liga um negocinho E chora Liga um negocinho Ela é desse jeito, sabe? Mas eu não tenho tempo para me dedicar E precisa, né? Você hoje tem uma casa de festas infantil Tenho Que é uma coisa Você parece que não É difícil desgrudar da questão da criança Eu até imagino porque Foi o muito que você viveu E talvez com No Brasil seria o maior ícone Talvez de televisão De entretenimento infantil Que foi a Xuxa Sim Uma outra coisa que você falou Que gosta muito Também tá muito ligado É o humor E também trabalhou com Se não, talvez o maior ícone Gil Mota Você trabalhou com grandes ícones Daquilo que você trabalhou Renato Aragão E os Trapalhões E Xuxa O que isso significa para você? Nas coisas que você fez Você trabalhou E fez com os melhores Um grande aprendizado Ali eu aprendi Com a Xuxa Eu aprendi A ter responsabilidade A ter disciplina A não depender de ninguém Que faça meu cabelo Minha maquiagem E se precisar eu faço Se tiver amém Se não, eu faço E isso aos 15 anos Só para a gente lembrar Não, isso aos 12 12 anos Responsabilidade Super responsabilidade Então tinha horário Tinha que estudar Tinha que tirar nota boa Não era à toa Que as meninas estavam ali Se não tivesse nota boa Era suspensa Então tinha todo um Um roteiro que a gente seguia E foi maravilhoso Então assim Eu falo A minha base profissional É Marlene Matos e Xuxa Essa é a minha base E depois veio Os Trapalhões Que aí veio Um lado mais De atuar Né E depois eu voltei A trabalhar com a Xuxa também Que aí eu já fazia reportagens Na rua e tal Que é o que eu gosto O que eu gosto mesmo é isso Por exemplo De TV seria apresentar Fazer reportagem Enfim E eu amo realmente A linguagem com a criança Eu acredito que eu tenho algo Que eu consiga fazer com que ela entenda Não sei É algo que elas entendem O que eu falo E é vice-versa Então a Casa de Festas hoje Ela é uma parte Do meio artístico E da carreira também Gospel no caso Porque a gente tem que ter algo fora Para poder se sustentar também E até hoje Eu aproveitando a audiência Aqui do programa Eu vou falar porque a gente fez Está fazendo franquia da Casa de Festas Então vai aí Eu creio que Deus está abençoando Para ir a Sorvetão Casa de Festas Para o Brasil todo Inclusive quem tiver interesse É só entrar no site da Casa de Festas Mandar um e-mail Que lá que tem um contato E que a gente vai entrar em contato Com essas pessoas Que é para poder estar levando também Entretenimento De uma forma saudável Porque hoje Como eu tenho Deus na minha vida Existe uma diferença muito grande Então eu fico muito feliz Que vão muitos irmãos lá Fazer festa E eu tenho lá estampado O Espírito Santo Na Casa de Festas Logo de cara Porque Ele que me dá hoje Todas as coisas Me dá o suporte E me leva Porque senão eu não consigo Andar Diante do mundo Que tem hoje Obrigado pela sua presença Acabou O Domingo vai fazer 56 anos que vem A gente vai fazer uma festa Eu tenho cara de novinho Mas não é não Vou contar Vou contar Tem agora Vai ter A esposa do Pastor Josué Valandro Júnior A Bianca Estou contando Vai fazer festa lá Convida a gente Convida a gente Tá Pastor Josué Eu acho que É para todas as idades Mas eu acho que festejar É importante Eu tenho até um louvor No meu CD Que eu chamo as pessoas Para festejar Porque eu tenho Porque ter Jesus na nossa vida É um motivo de festejar É um motivo de festejar Então isso Ele tem sido o meu foco Não sou perfeita gente Mas só teve um Que foi perfeito A gente tenta seguir O caminho dele Mas a gente tem ido Agradeço André Obrigado por sua presença Um abraço Conrado Para toda a sua família Deus abençoe vocês Obrigado muito Por participação de vocês Muito obrigado Pela audiência Espero que você tenha gostado Eu gostei muito Da entrevista Foi muito bom Deus te abençoe Até o próximo Antenado de Pergunta Tchau, tchau Tchau